Bem-vindos à Vila do Porto Judeu, para esta noite aqui à Associação Cultural, para dar início à apresentação de um livro feito pela Dra. Isabel Silva, em que tem como apoio e iniciativa do Centro de Recreio Popular. Vamos aqui de seguida, o Presidente da Aderação do Centro de Recreio Popular, o professor João de Conto, vai a fazer a apresentação de uma área do projeto. Muito boa noite a todos. O Sr. Presidente da Câmara, o nosso Presidente, o Sr. Presidente da Câmara, o nosso Presidente, a Igreja Leto e a nossa, já a nossa Isabel. A Dra. Isabel. Eu vou-tei comigo aqui um bocadinho para ver que a velha me perda para o sozinho e depois me começá-me a dizer coisas repetidas, vai ver se a bolsa consegue um alinhamento disto. Talvez a gente me apague muito o tempo, nem perda muito bem com isto. Senhoras e senhores amigos do Centro de Recreio Popular, instituições, leitividades da nossa Obrigado. Hoje escreve-se uma página na história da nossa freguesia, agora Vila de Portos Verde. A instituição e o centro creio começam pela necessidade de um ponto de encontro dos mais novos nos anos 70 e 80. Estes centros de convívio existiam nas sociedades, nos clubes de futebol, mais concentrados no centro da freguesia, mais ou menos a 2 quilhomes de distância, visto que estamos numa ponta da freguesia. Não se cria uma instituição para ter uma porta aberta e para vender umas bebidas num bar. Por isso, daí, o apoio às danças carnaval, um baile, serões musicais, festas, Natal, até as últimas festas da Igreja de Cristo Salvador foram compartilhadas pelo centro de creio com o objetivo de ajudar a finalizar as obras da igreja. Em 1997, pelos convívio, pelos contatos com os mais idosos, pelas histórias contadas de outros tempos, nasce a ideia de fazer uma recolha de fotografias para fazer uma exposição e assim ficarmos com um registro para mim. Por coincidência, há 20 anos, no mesmo mês de julho, a primeira exposição aconteceu. Foi realizada a primeira exposição, seguindo outras por ocasião das festas da freguesia. E depois, o Sr. Diretor, em tom do Luís Eduardo Cagundes, que estou a ser que lhe responde, desculpe-me. E me sentimos, nessa altura, a fazer este livro. Não pedimos coragem. Francamente, tem que ser assim dito. Não pedimos coragem. E isto, com nos cachorros, vai evoluir o livro. Em 2015, convidei um grupo de amigos para apresentarmos uma direção ao centro de creio, com este objetivo, para fazermos um livro e aproveitar o trabalho que já está iniciado. É aí a começar umas duas de cabeça. Como se faz num livro? Precisa de alguém que o saiba escrever? Quanto é que má questão é? Um grupo de rapazes bem entendidos como nós pensávamos isto. Exposta-se umas fotografias daquelas que a gente tem. Arrancha-se umas palavrinhas aqui para falar. E está feito. Primeira reunião. Começámos a refletir. Pegámos a foliar as fotografias e, então, aparece um roupão com cesta às costas numa fotografia. E começámos a refletir. Será que daqui a algumas dezenas de anos, alguém vai ver isto? E vai pensar. Será que o desgraçado rapaz estava a fazer com cesta às costas? Daí, temos que explicar isto. Fazer um álbum de fotografias é muito mais fácil. Mas escolhemos o caminho mais difícil porque estas gerações tem novos. E, portanto, tínhamos uma boa equipa de trabalho que foi montada assim. E essa equipa é aqui que entram. O Rui Melo. O Guilherme Melo e a Dra. Isabel. Aplicaçamos as mangas. Digo sempre assim. Organizamos. O Guilherme tem aquele vestido à parte histórica. Esteve a estudar a parte da documentação. O Rui na parte do tratamento das voltas e logística de registros. Os da Manoal Faria. Os vão pôr que sou eu. O António Liguer. Para limpar a mão e caneta. E, portanto, importo, há a procura de dados e de factos para a gente ter isto. Como achámos que devia ser igual. E a Dra. Isabel. Com a sua sabedoria, com a sua capacidade e a inteligência de jundar isto tudo. Aqui está o livro Portos Leu. Sabemos que não há coisas completamente perfeitas. Mas também temos a consciência que o fizemos o melhor que podemos. levámos dois anos a ficar no tempo livre da nossa vida. Afetando o tempo disponível para a família. Para poder realizar este trabalho. É este grupo. E a todas as pessoas que colaboraram de uma forma ou de outra. Os que cederam as fotografias e nos deram as mais variadas informações. A Associação Cultural Portos Leu. A Câmara Municipal. A Junta Freguesia de Portos Leu. A Vila de Portos Leu. A Casa de Povo. E a todos os intervinientes desta sessão de lançamento. O nosso agradecimento muito especial para todos. Em memória dos nossos antepassados. E o meu muito obrigado. Os meus colegas na direção do Centro Recreio. A equipa deste trabalho. A equipa musical. A Dra. Isabel. A Dra. Reis Leio. Que estava antes que me museu para dar uma ajuda na leitura deste trabalho. E quem acreditou neste momento. E em nome do Centro Recreio ficamos obrigados a todos.